Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 067, terça-feira, 28 de junho Paloma diz a Elisa que contou toda a verdade a Damião Elisa se zanga, pois acredita que com isso tudo revelado Almerida mandará Augusto para a cadeia Ingrid exige a Ramiro que entregue seu dinheiro Pois irá embora do povoado Ramiro responde que pra ele é muito gratificante Ter a mulher que foi de Rogério Arango Ingrid responde que não pode dizer o mesmo Pois Ramiro, comparado a Rogério, não é nada Ramiro agrida e Ingrid mostra as passagens de avião Em nome de Carmen e Rogério Dizendo que ela foi a verdadeira amante do seu patrão E que algum dia Almerinda pagará uma fortuna por esses papéis Padre Lupe diz a Almerinda Que se não mudar de atitude Vai perder seu filho para sempre Padre Lupe diz a Damião que conversou com Florencia E está surpreso com sua atitude Guido diz a Florencia que está claro que Damião não a ama E que se insistirem nessa relação Só irão se machucar Carmen, cínica Diz a Horácio que enquanto ele estiver em sua casa Fará o que ela ordenar Do contrário, todos saberão que foi ele quem matou Branca Quênia diz a Elisa que ama Augusto E ela deveria saber que seu pai jamais amou Carmen Elisa responde que não quer escutá-la Elisa exige que Quênia diga Porque contou que Carmen esteve mentindo a vida toda Quênia diz a Elisa que só dirá o que sabe para Augusto E pede que Elisa o avise para procurá-la Elisa responde que não dirá nada Pois tampouco acredita em nada que Quênia diga Carmen diz a Dolores que já soube que ela se casará com Horácio E a parabeniza Dolores também a parabeniza por sua reconciliação com Augusto Ainda que creia que durará pouco Pois Quênia esteve na casa e disse que Carmen sempre esteve mentindo E Augusto saberia da verdade Carmen pede que Quênia se afaste de Augusto Pois a única coisa que a separará de seu marido será a morte Quênia diz para Carmen não se sentir tão segura Olá, obrigado por assistir nosso vídeo Resumo e novela Saiba dos próximos resumos Inscrevendo-se em nosso canal Clicando aqui De um joinha clicando aqui E ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri